Olá, consultores e consultoras, isso é o nosso meio-dia e consultoria. Voltamos aqui com os nossos encontros no seu intervalo do dia para falar hoje sobre treinamentos e palestras. Se você está almoçando, está na sua pauzinha aí, fica aqui comigo se você tem interesse em oferecer esse tipo de serviço, palestras, seus treinamentos para os seus clientes de consultoria. Vou dar alguns direcionamentos para vocês a respeito disso, tá? Para quem me acompanha aqui no Instagram, tem visto meus stories, minhas últimas postagens, vocês viram que eu estive em Brasília num evento da agroindústria, onde eu dei duas palestras e é por isso que eu estou pegando esse gancho para falar sobre esse assunto. Algumas pessoas me perguntaram como que funciona, como que o consultor pode trabalhar dessa maneira, então quero dar alguns direcionamentos para vocês sobre isso, tá? Me conta aqui de onde você é e também quero saber se você tem interesse nesse tipo de serviço, em dar treinamentos, dar palestras, em diferentes tipos de eventos, em diferentes situações, que eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Concurso da Aplicada, Biofamora, Tatiana, Cíntia, Gisele, Nutriquagliareli, Gostas, bota os nomes difíceis, gente. Nutriquagliareli, Sandhia, Naila, Rita, Ana, Carol, Trindade, Maria Gomes, tudo bem com vocês, gente? Jeroclin, Doces, Flávia, Coisa de Nutri, Nutricionista DF, Raul Santos, Mayra, Mônica, tá tudo bem, gente? Tavani Reis, Milena, Ana, a Jéssica, sejam bem-vindos, olha aí, a Ketley tá aqui também, a Mandy, Gisele de Campina Grande, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meio de consultoria. Me conta aqui se você tem interesse em atuar como consultor e que um dos seus serviços sejam, então, as palestras e os treinamentos, tá? Porque aí eu vou dar direcionamentos específicos pra você que tem interesse nessa área. Tatiana de Mossoró, Andressa, olha só, a Lília da Barra dos Coqueiros, Flávia de Santa Catarina, sejam bem-vindos, tá? Que bom estar com vocês aqui começando essa semana juntos, falando de consultoria, é um prazer sempre dividir experiências e conhecimentos com vocês, e no nosso meio de consultoria eu tô sempre aprendendo com vocês também, a gente sempre troca muito aqui as nossas experiências, então eu gosto muito de estar ao vivo pra poder interagir com vocês aqui, tá? Eu já tiro a sua dúvida, tá, Cíntia? Eu já falo sobre isso, tá bom? Então, vamos falar aqui do nosso tema, que é treinamentos e palestras, que é um assunto que despertou o interesse de algumas pessoas depois que vocês me viram ali nesse evento, tá? Eu dou treinamentos e palestras em serviço de alimentação, em grandes empresas, em eventos, em faculdades, então eu já treinei em lugares assim que vocês nunca imaginaram que isso seria um local pra treinar, né? Eu já dei treinamento pra donos de estabelecimento de uma cidade inteira num teatro, eu já dei treinamento na Câmara de Vereadores, eu já dei treinamento em muitos lugares assim, em igreja, então, pra quem me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que eu já estou há muitos anos trabalhando com consultoria, há mais de 10 anos e gostei muito dessa área de treinar. No começo, confesso pra vocês, que eu tinha um pouco de timidez, uma insegurança, não tinha tanta facilidade assim pra falar em público, mas eu percebi que era uma área que eu gostava, eu gostava de ensinar, gosto ainda, né? Mas falando lá do meu passado, eu gostava de ensinar, eu gostava de conversar com a equipe, orientar, trazer ali as informações pra eles e eu entendi que é uma área que eu precisava me capacitar, me especializar mais, precisava entender mais sobre como dar num treinamento, como ser de idade, como ter uma boa oratória, como saber, né? Usar as palavras pra que todo mundo entenda, ter uma boa comunicação e um bom posicionamento em palco também, uma boa interação com as pessoas, então, sim, eu me capacitei pra isso, justamente porque eu entendi que era uma área que eu gostaria muito de focar, né? E aí, depois, eu comecei a dar treinamentos no Brasil inteiro pros meus próprios alunos, né? Não só pra manipuladores de alimentos, né? Dentro de empresas e de serviços de alimentação, mas também pros meus alunos, então, foi muito bom porque toda essa minha preparação ali, junto com a equipe, me trouxe essa segurança pra ensinar qualquer tipo de pessoa em qualquer situação. Por exemplo, em Brasília, eu estava num evento mais técnico, com responsáveis técnicos, produtores, então, a gente tem uma linguagem específica ali, a gente estava falando de legislação, então, você tem que saber modelar a sua comunicação pros diferentes tipos de públicos que você está trazendo conhecimento, está ali se comunicando, né? Então, é legal essa área porque é uma área que gera muita oportunidade, é uma área que abre muitas portas, por exemplo, você não fica só dentro da cozinha, você vai participar de eventos, de treinamentos, de congressos, né? Você consegue sair um pouco da cozinha e viver a sua experiência como consultor em outras áreas. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, né? de poder explorar a minha área de formação e as minhas atribuições o máximo possível. Então, se eu posso estar dando um treinamento ou uma palestra numa faculdade, numa escola, num evento, num congresso, né? Independente de onde for, eu ainda estou atuando como consultor, eu ainda estou usando os meus conhecimentos de boas práticas, de segurança dos alimentos, mas em uma outra área, né? É pra um outro tipo de público, pra outras pessoas. Então, eu percebi que era uma área que eu gostava e que tinha muita oportunidade. Então, o legal é isso, não é só eu gostar disso, mas eu não tenho onde atuar. Era uma área que eu gostava e que me gerou e gera até hoje muitas oportunidades. Então, eu sempre estou dando algum tipo de treinamento, se não é em faculdade, é em eventos, tanto online como presenciais. E, enfim, eu recebo muitos convites e é muito legal saber que existe essa possibilidade também. E o mais interessante é que eu não recebi convite só depois que eu já estava mais conhecida aqui na internet. Eu recebo convites pra palestrar em diferentes locais, treinar equipes em diferentes locais, desde 2011, 2012, onde eu já atuava como consultora, mas eu era muito mais conhecida na minha região do que fora. E eu já recebi esse tipo de evento, inclusive, por eu ter uma boa divulgação do meu trabalho nas redes sociais, eu recebi convites de grandes empresas que, pesquisando na internet, me encontraram. E foi muito bom também. Então, assim, pra quem quer trabalhar com isso, com treinamentos, com palestras, é importante que você se capacite um pouco nessa área, faça um curso de oratória, faça um curso de treinador mesmo, eu já fiz curso de treinadora, que é pra trabalhar justamente isso, as suas habilidades ali de comunicação, né? E também é importante que você divulgue o seu trabalho, que os estabelecimentos, as faculdades, as empresas aí da sua região saibam que você faz esse tipo de trabalho, né? Fazer parcerias, por exemplo, com a Associação Comercial da sua cidade é uma porta legal, porque eles sempre precisam trazer eventos e treinamentos e, né, workshops ali pros associados, então, você se colocar à disposição pra ajudar é uma forma bacana de você começar a dar esses primeiros passos. E, claro, todo cliente de consultoria que você fechar é uma oportunidade de você treinar também. Então, dentro e fora das cozinhas, você pode trabalhar com treinamentos e palestras, se for, claro, uma vontade sua, se você tem esse interesse e for uma área que você gosta, tá? E é importante que você saiba montar o treinamento, os slides, que você aplique, se for treinamento longo, dinâmicas, interação entre a equipe, é importante que você elabore as documentações obrigatórias, como, por exemplo, o certificado, não é obrigatório, mas é interessante fazer, mas a documentação que a fiscalização exige, é legal que você saiba montar um bom material de apoio pra equipe, e que você conheça a equipe, entenda as necessidades antes de montar o treinamento pra que ele venha de encontro aí com as necessidades dessa equipe. É bom fazer uma boa reunião com o cliente quando ele tá te contratando pra poder alinhar esse conteúdo, tá? Deixa eu ver a dúvida da nossa colega aqui, que eu não esqueci da Cintia. Tira uma dúvida na tabela de honorários. As pessoas têm, eu acho que é assessoria, né, com RT e CRT. É o mesmo que a pessoa fixa no local e sem? É só indo às vezes? Na verdade, Cintia, assessoria com responsabilidade técnica é quando você responde pelo local. Assessoria sem responsabilidade técnica é quando você visita o local sem responder pelo local. Não necessariamente você vai estar ali todos os dias, você é fixo ali, tá? Tudo depende do contrato, do que foi combinado com o seu cliente. O responsável técnico, ele tem uma carga horária semanal pra cumprir, que é definida pelo conselho. Então, quando você decide assumir um estabelecimento, né, responder por ele, você vai ter que solicitar ao conselho essa responsabilidade técnica pra você, então, responder por esse local, cumprir na carga horária que o conselho definiu. Como assessor, no caso, né, sem responsabilidade técnica, você vai combinar diretamente com o cliente a sua carga horária semanal, quantas visitas você vai fazer por semana, e você não responde pelo local, tá? Então, a principal diferença é essa. Com responsabilidade técnica, você responde, então, se tiver qualquer falha em processos, em documentações, né, no preparo dos alimentos, você vai responder por isso. Sem responsabilidade técnica, você vai fazer todo o trabalho, mas você não responde. Por esse local, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? É, quis falar sobre isso hoje, porque é uma área que gera muitas oportunidades, como eu falei, né, palestrar, treinar, equipes, trazer o seu conhecimento, né, pra estudantes, pra profissionais, né, Lá, né, em Brasília, eu tenho treinamento sobre, é, para, aliás, estudantes, responsáveis técnicos e produtores, porque a gente tá falando ali, né, da agroindústria. Então, foi um público interessante, né, não foi pra manipuladores de alimentos, necessariamente. Foi pra profissionais da área e para donos de estabelecimentos, donos de empresas. Então, é, você consegue variar o seu público, você tem muito pra contribuir, muito pra ensinar. Se você sabe algo a mais que aquele público, você já é uma pessoa que pode trazer um conhecimento, dividir o seu conhecimento, né. Então, foi muito interessante, foi uma troca muito legal. Pude rever alunas lá, o que foi uma honra também, encontrar as nossas alunas, que são ali da região de Brasília, agradeço todo o carinho, toda a receptividade que eu tive lá. Foi uma honra e, assim, é muito legal poder, né, estar num local onde as pessoas têm interesse de aprender, querem ouvir, né, o seu conhecimento, querem aprender com você. E, claro, que você também aprende com elas, né, em todo evento a gente aprende muito, mas é uma área muito interessante de trabalhar, se você tem interesse. Eu te conheci nesse evento, foi muito válido, que legal, tá vendo, gente, ó. Ivi Andrade, seja bem-vinda à Constitucional de Alimentos, que bom que você tá aqui com a gente, que bom que eu pude contribuir aí com o seu crescimento profissional. O evento realmente foi muito legal, muito bem pensado, é um evento super necessário e que honra poder estar ali com vocês. Então, se você é um profissional da área de alimentos, tem interesse em trabalhar com isso, acho super válido, Amara, super interessante, super recomendo. E, quando você estiver na prática, você vai entender o que eu tô falando. É muito prazeroso poder dividir conhecimentos e crescer junto com aquele grupo que está ali aprendendo com você. O preço é o livro, ansiosa pra receber. Que legal, Gisele! O livro realmente é uma excelente ferramenta pra quem quer atuar como consultor. No livro a gente fala passo a passo da consultoria, você vai poder levar, Gisele, o livro com você nas suas consultorias e ele vai ser uma ferramenta essencial pros seus processos. Se você quer tirar dúvidas, se você precisa consultar uma planilha ou entender o processo, é só estar com o livro em mãos que ele vai te ajudar, tá bom? Tem dúvida aqui? Tem algumas dúvidas aqui, mas aí eu vou responder nos stories, tá? Quem me mandou dúvida na caixinha, eu vou responder nos stories. Quero começar. Como começar? Lili, primeiro você precisa falar com o seu conselho pra entender quais são suas atribuições profissionais como técnica em nutrição e dietética, tá? Entendendo isso, aí você vai decidir em que áreas você vai focar como profissional. Mas o primeiro passo é entrar em contato com o seu conselho pra que ele possa te orientar sobre as suas atribuições, tá? Quando terá nova turma de imersão? Te conhecer agora e gostaria de entrar. Carol, eu não tenho uma previsão ainda, mas você pode deixar o seu nome na lista de espera, tá? A gente acabou de abrir uma turma, que foi agora em julho, e nesse momento eu estou recebendo os alunos, conhecendo eles, eu acompanho meus alunos muito de perto, eu oriento, eu direciono. Então, nesse momento eu estou me dedicando a eles. Mas me chama aqui no direct, me passa aí o seu contato, que a gente te coloca na lista de espera, te passa informações, se tiver a possibilidade de alguma vaga, a gente avisa você, tá bom? Mas me chama aqui, que aí a minha equipe vai entrar em contato com você, e aí você tira as dúvidas, entende o curso e faz parte ali com a gente, tá bom? Então, gente, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Eu encontro vocês amanhã. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe, uma excelente semana. A gente se vê amanhã no meio de consultoria. Até lá!